Muitas jovens saíram da defesa pensando no que eles podem fazer, contribuir com estratégias valiosas que não tenham o meio ambiente da qualidade, o ambiente equilibrado, a flora e a flora. Eu acho que às vezes o ser humano, ele vai esquecendo um pouquinho da preservação e da natureza, então daqui a uns 10, 10, 30 anos, se não aguardar, a vez não pode ser existente para você, ainda não aguardou. Molhar o café. A gente tem que preservar os animais, então eu acho que... Em todos os aspectos a gente deveria ser ensinado nesse vídeo. Pensada que era ela. A gente estava aqui calcinha, hein? É! A prova disso foi no último dia de gravação. Passando café em dia de tudo o que mostramos nas últimas semanas, ficou claro que este presente vai ser lá no dia. Um menino, um menino, um menino, um menino, um menino, um menino, um menino. Foram mais de duas semanas, passando poucos dias aqui pelo Leoparque Pantanal. Não teria uma melhor maneira para encerrar essas informações porque a senhora, minha família, 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 interagindo com a gente o tempo todo. Hoje, é como se ela quisesse aparecer, mostrar toda essa beleza, quanto poder ela tem... É, gente...